Esse sábado você não pode perder Munhoz, Mariana, Arrebentados, Estourados no Brasil inteiro. Os caras são muito bons e a grande música deles agora também que tá pegando. Como é que é? Eu vou pegar você e tan, 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 tan. Eu vou morder você todinha. Eu vou pegar você e tan, 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 tan. Vou dar tapinha na fundinha. E eu vou pegar você e tan, 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 tan. Eu vou morder você todinha. Saideira. E eu vou pegar você e tan, 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 tan.